Olá pessoal, graças e paz! Como é que vai vocês? Tudo tranquilo? Tudo bem? Tudo na bênção de Deus? Amém! Antes de dar continuidade a esse estudo de hoje, gostaria que você compartilhasse essa mensagem. O like é muito importante aí para o pessoal do YouTube entender que você está gostando dos conteúdos postados aqui no canal. Então, eu quero falar hoje de anticoncepcionais. Há muitas pessoas que não entendem muito bem, dentro da base bíblica, o que realmente a Bíblia condena, o que a Bíblia não condena, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia não diz. E a falta de conhecimento bíblico é um dos fatores que mais tem contribuído para a má interpretação da Palavra de Deus. A Bíblia não fala especificamente sobre métodos anticoncepcionais. No entanto, a Palavra de Deus nos fornece as informações necessárias para entendermos se evitar filhos é pecado ou não. Para tanto, precisamos considerar alguns preceitos bíblicos acerca da família. E eu gostaria que você entendesse tudo isso hoje. Para falarmos do posicionamento bíblico sobre métodos anticoncepcionais, temos que entender a importância com que os filhos são vistos na Palavra de Deus. Em primeiro lugar, os filhos são uma ordenança do Senhor dentro do propósito do casamento. Deus ordenou que o casal deve frutificar. Você vai encontrar isso em Gênesis 1, 28, depois o 9, versículo 1. Em segundo lugar, a Bíblia diz que os filhos são dádivas de Deus. Gênesis 4, verso 1. Gênesis 33, verso 5. O rei Salomão escreve que os filhos são herança do Senhor. Uma recompensa que ele dá. Ele também diz que feliz é o pai que possui muitos filhos, pois jamais ficará desamparado. Salmo 127. Isso significa que originalmente os filhos devem ser fonte de alegria, contentamento e esperança para os pais. Provérbios 23, versículo 24. Em terceiro lugar, a Bíblia mostra a esterilidade como motivo de grande tristeza e vergonha. A falta de filhos nos tempos bíblicos podia resultar em discriminação ou mesmo ser vista como um tipo de maldição. Gênesis 30, 1, 23 e 1 Samuel, capítulo 1, versículo 6 até 8. Temos exemplos de vários personagens bíblicos que sofreram muito com a esterilidade. Inclusive a Bíblia registra em detalhes como algumas dessas pessoas clamaram a Deus para que pudessem gerar filhos. Sobre esse mesmo aspecto, quando Deus abriu a madre de uma mulher estéreo, isso era visto como um grande milagre em sinal da benevolência divina. Sara, Rebeca, Raquel, Ana e Isabel, mãe de João Batista, são um desses exemplos que sofreram muito por conta da falta de esterilidade. Os filhos fazem parte do propósito de Deus. Com relação à expansão do seu reino no mundo, em outras palavras, os filhos são parte importante na tarefa da proclamação do Evangelho. Por esse motivo, repetidas vezes, as escrituras aconselham os pais a instruírem seus filhos no caminho da justiça. Provérbios 28, 7, 29, 3 e 17. Filhos longe do caminho do Senhor também são motivos de grande tristeza para muitos. Inclusive a Bíblia já falava sobre esse assunto. Existem muitos métodos contraceptivos ou anticoncepcionais naturais e artificiais. Os anticoncepcionais naturais são todos aqueles métodos que não usam nenhum recurso artificial para evitar a concepção. A famosa tabelinha, você talvez já ouviu falar sobre isso, é um dos mais conhecidos. A Bíblia menciona uma pessoa, o Nan, que utilizou o método contraceptivo natural, o coito indirrupido, Gênesis 38. Já os métodos anticoncepcionais artificiais utilizam soluções não naturais para evitar a gravidez. Nessa categoria podem ser enquadrados os métodos anticoncepcionais químicos, hormonais, mecânicos e etc. Alguns métodos contraceptivos artificiais são abortivos, ou seja, agem após a concepção causando aborto. Mas a Bíblia não deixa dúvida de que a vida começa na concepção. Salmos 139, versículo 13 ao 16. Jeremias 1, versículo 5. E Gálatas 1, verso 15. Portanto, o aborto é um assassinato, é a quebra do sexto mandamento, Êxodo 20, verso 13. Também é inegável que os métodos contraceptivos artificiais são utilizados amplamente para promover a imoralidade sexual. As facilidades concedidas pelos anticoncepcionais encorajam ou encorajaram em muitas pessoas a infidelidade conjugal e a promiscuidade desenfreada. Pode ver que na televisão sempre há uma propaganda, na época de carnaval, pessoas usarem aí os métodos anticoncepcionais, como a camisinha e outros métodos, para não ficar grávidas. A gente sabe que tudo isso é um meio que Satanás tem arranjado para que as pessoas traem seus maridos, ou os homens traem suas esposas, assim não aparecendo filhos. E com isso o diabo consegue ganhar muitos adeptos. Quando se pergunta se evitar filhos é pecado, logo se lembra do exemplo de Onã. De fato, Onã utilizou um método contraceptivo para evitar filhos. O seu fim foi a morte diante do castigo de Deus. A Bíblia Sagrada diz que ele fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Gênesis 38, versículo 10. Todavia, o caso de Onã deve ser considerado à luz do seu contexto. Onã teve de se casar com uma viúva de seu irmão, segundo a lei do Levirato. Essa lei tinha por objetivo garantir a descendência de um homem que eventualmente morresse sem filhos. Através do casamento Levirato, a viúva poderia casar-se com um cunhado e o primeiro filho do casal seria contado como filho legal do marido morto. Assim, a perpetuidade de seu nome era garantida e sua herança preservada. Onã, no entanto, aceitou o casamento Levirato, mas recusou-se a gerar filhos em Tamar, a viúva de seu irmão. Isso significa que ele desrespeitou Tamar. Ele a colocou numa posição que apenas serviu aos seus desejos, somente para o sexo. Então Deus o matou. É fácil perceber que o problema de Onã não foi evitar filhos, mas a motivação que o levou a isso. Ele era um homem mau, perverso e egoísta. Mas o caso de Onã pode servir de lição para nós cristãos. O exemplo deve nos fazer refletir sobre quais são os motivos que nos levam a evitar ter filhos. Há casais que querem evitar os filhos por puro egoísmo. Eles veem os filhos não como bênçãos dadas por Deus, mas como problemas que arruinam suas vidas supostamente perfeitas. Alguns não querem ter filhos cedo porque estão fazendo faculdade. Outros porque filhos dão muito trabalho. Outros porque não suportam ter uma criança dentro de casa fazendo arte ou atrapalhando a vida do casal. Evitar ter filhos desobedece a ordem para a procriação? O que você acha? Como já falamos, a Bíblia afirma que gerar filhos é uma ordenança divina dentro do casamento. Mas em nenhum lugar a Bíblia diz que o casal deve gerar o máximo de filho que puder. Claro que há muitas pessoas que chegaram a ter 20 filhos. E no tempo que estamos vivendo, por exemplo, hoje, com tanta peste, com tantas epidemias, com tantos problemas de violência no mundo, é um caso a se pensar. Além disso, o entendimento equivocado deste ponto conduz ao erro em discernir os propósitos do sexo na união conjugal. O sexo foi criado por Deus para ser desfrutado dentro do contexto matrimonial. Não apenas para fins de procriação, mas também de satisfação e deleite mútuo entre os cônjuges. Primeiras Coríntios 7, versículo 1 ao 5. Portanto, é absolutamente legítimo que dentro do casamento o casal mantenha relações sexuais, sem que resulte numa gravidez inesperada. Portanto, se você resolveu evitar filhos, porque no momento você não quer, então evite que esse projeto seu não venha causar um aborto, que a Bíblia condena veementemente o aborto. Deus abençoe a sua vida e que nada possa atrapalhar a felicidade do casal nem dos filhos que as odeiam. Se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, o que você achou desse estudo de hoje. Procurei trazer algo bíblico para você, mas se você porventura achou que não tem base bíblica, então deixe seu comentário aí embaixo. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se inscreva no canal.